Uma das coisas que eu gosto no cinema de ação contemporâneo é que, ao mesmo tempo que há uma procura por maior verossimilhança da ação, por mostrar ao espectador os atores performando aquela ação, os coreógrafos trabalhando nos bastidores para lapidar a atuação dos atores ao nível de perfeição de John Wick, por exemplo, os operadores de câmera idealizando movimentações para que aquela ação específica seja marcante dentro de todas as demais cenas de ação que já foram apresentadas anteriormente. E toda essa verossimilhança também vem acompanhada com uma espécie de antilusionismo, uma espécie de piscadinha que os filmes dão para nós. Porque esse cinema de ação contemporâneo de John Wick, de Atômica, de Anônimo, são filmes que se levam a sério, mas se levam a sério até certo ponto. A seriedade deles está com o universo que eles criam, não necessariamente com o absurdo que esse universo pode parecer para nós que assistimos aos filmes. Um bom exemplo para você entender o que eu estou falando é Beekeeper, um filme que, infelizmente, eu perdi de assistir nos cinemas e que agora eu posso assistir no catálogo da Prime Video. O filme explora as possibilidades que o cinema de ação contemporâneo lhe proporcionou. Ele apresenta uma premissa, que é absurda, sob qualquer aspecto, mas leva esta premissa a sério. E, portanto, nós, espectadores, também compramos a ideia dessa premissa, mesmo que nós percebamos que existe uma piscadinha no pano de fundo. A premissa é mais ou menos assim. Existe uma organização chamada Beekeeper, ou Apicultores, que é uma supra-organização. Quer dizer, ela fica sobre a CIA, sobre o FBI, sobre, inclusive, a presidência dos Estados Unidos para corrigir o rumo da sociedade norte-americana quando ela se desvia das leis. É como se fosse uma organização que é responsável não apenas por aplicar as leis defasadas, leis que parecem apenas socorrer aquelas pessoas que não precisariam delas, aquelas pessoas que mais têm acesso a recursos, que têm acesso ao poder. Ela aplica a justiça, que é um valor diferente da lei. E é justamente a justiça que o protagonista, interpretado por Jason Statham, tenta aplicar no filme, que é um típico filme de vingança, clássico, em sua forma e em sua execução. Clay alugava o celeiro na casa de uma bondosa senhora que, certo dia, tem suas contas bancárias invadidas por uma organização de hackers. Depois que o seu dinheiro e o dinheiro da organização de caridade que ela administrava é furtado, ela tira a própria vida. E Clay coloca sobre si mesmo a responsabilidade de procurar justiça para aquela mulher. Só que à medida que ele vai seguindo a trilha do dinheiro, ele vai descobrindo que o buraco é muito mais embaixo. Não é apenas uma organização que rouba dinheiro dos idosos. Uma organização que canaliza dinheiro para uma outra organização que canaliza dinheiro para o poder. E é até ali que ele vai. O legal de Beekeeper é perceber que o protagonista não está disposto a parar, não importa para onde os caminhos vão levá-lo, e como ele é capaz de se filtrar com tamanha facilidade em espaços de poder que ele talvez nem pudesse acessar anteriormente. espaços protegidos pela CIA, pelo FBI, pela SWAT, pelas forças especiais, por quem quer que seja, são incapazes de pará-lo. E a graça do absurdo está justamente aí. É a capacidade que Jason Statham tem de performar todas essas cenas, as cenas de ação. Mas, sobretudo, as cenas de não ação, as cenas em que ele usa o charme Cockney dele para tentar nos convencer de que ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele está fazendo. E nós simplesmente compramos, porque todos os personagens da narrativa levam a sério também essa organização. Do ex-diretor da CIA, interpretado por Jeremy Irons, que é um ator que já traz muita credibilidade para o papel e que parece encontrar-se num beco sem saída, porque ele tem que ajudar o presidente de uma companhia ao mesmo tempo que ele sabe que não tem como ajudá-lo, porque aquele cara só vai parar quando ele cumprir a sua missão. E também os mercenários e assassinos que são contratados para parar o Clay, que reconhecem também toda a capacidade que ele tem de impedi-los. A lógica do filme é pegar esse absurdo, tratá-lo com seriedade, com sobriedade, para que nós aceitemos esse absurdo. E aí o filme solta frases de efeito que relacionam a colmeia com a sociedade humana, fala de vespas, fala da rainha da colmeia. Tenta trazer toda essa lógica de pensamento para dentro da narrativa e a gente não questiona, porque a gente já está fisgado por ela. E mesmo que a ação não esteja necessariamente no mesmo nível dos filmes que eu citei no início, ela é encurtada, os espaços são diminuídos. E o Jason Statham sabe explorar muito bem espaços curtos povoados de muitas pessoas. A gente realmente acredita que ele está fazendo tudo aquilo e que ele é capaz de fazer tudo aquilo, porque além dele ser muito habilidoso, ele também é muito engenhoso e ele conta com elementos surpresa e com o próprio medo que ele inspira nos seus adversários. E sendo ele um personagem que tem um código de ética bastante claro, é interessante vê-lo como ele poupa a vida de algumas pessoas ou dá oportunidade para que essas pessoas mudem seus caminhos, enquanto ele pune outras pessoas que conscientemente não estão preocupadas para quem estão trabalhando. E é aquele tipo de filme que dá gosto para o espectador porque dá um senso de justiça, mesmo que essa justiça nos falte na vida real. Mesmo que pessoas poderosas, pessoas ricas, continuem roubando dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daquelas pessoas que trabalharam a vida inteira por aquilo. Mas pelo menos por uma hora e quarenta a gente tem a oportunidade de ter a alma lavada, de dar carta branca para que esse cara, esse apicultor, possa fazer o que ele faz tão bem, que é consertar a lei aplicando justiça. Beekeeper está disponível no Prime Video para o filme Eu Dou 3 Estrelas em 5. Nos comentários eu quero saber a opinião de cada um de vocês e quero que vocês se inscrevam aqui no canal para mais críticas.